Situado no centro da cidade de Lisboa, na avenida que lhe dá o nome, o projeto António Augusto Aguiar XXIII resulta da reabilitação de um edifício dos anos 40 do século passado. A sua traça foi mantida e no interior conta com apartamentos funcionais e contemporâneos. A intervenção arquitetónica realizada neste imóvel esteve a cargo do ateliê ARX Portugal e a promoção é da Recapital. Este é o primeiro empreendimento concluído da REcapital em Portugal. Tem uma intervenção criteriosa na zona em que é em questão, a localização premium, que faz parte da nossa estratégia de envelhecimento. Estamos a falar de um edifício com características arquitetónicas do Estado Novo, que tem bastantes elementos da sua originalidade que nós queríamos preservar e manter, e porque, de certa forma, é isso que o mercado também valoriza. A cor da fachada foi um desafio. Tivemos bastante tempo para definir aquela que é a cor original típica destes edifícios. Depois toda a fachada em si com elementos muito típicos da arquitetura do Estado Novo. E depois também nas áreas comuns, onde muita coisa teve que acontecer, nomeadamente a reaproveitamento de todas as pedras de mármore, as madeiras da escadaria principal, o revestimento da própria parede da escadaria em madeira trabalhada, e, portanto, tudo isto dá para perceber que foi uma realização pensada com sentido e para o target em si que acabou por corresponder. O nível de pricing que foi praticado também acabou por ser, por corresponder às expectativas dos compradores. A nível de investimento, também acabámos por ser bastante atrativos para este segmento de mercado, porque integrava os packs de decoração, por exemplo, não vendemos só os apartamentos completamente volúteis, em alguns casos vendemos apartamentos com decoração incluída, e inclusivamente com a possibilidade de exploração turística das unidades, através de uma empresa do grupo, que é a Mirables Apartments, que tem uma larga experiência em Londres, na gestão de apartamentos turísticos, e que veio basicamente ao encontro das expectativas dos investidores que nos procuraram. Antigamente, cada um dos seus andares contava com um só apartamento. Hoje, já não é assim, e convivem aqui 42 habitações, com tipologias que vão do T1 ao T4 duplex. As casas, com muita luz natural, apresentam uma circulação fluida e as cozinhas estão abertas para a sala. Neste projeto habitacional, reina a harmonia entre o que é novo e o que é antigo.